A Escola do Legislativo do Estado do Rio, a Elerge, promoveu nesta segunda-feira a palestra Cultura e Direito. O objetivo foi apresentar um panorama jurídico dos direitos culturais do país aos servidores da casa, das câmaras municipais e outros públicos interessados. De acordo com a palestrante Lívia Pinto, especialista em regulação na Ancine, é fundamental pensar a cultura como um direito, para além do direito constitucional em si. Entre as leis abordadas, uma muito questionada foi a de direitos autorais, que segundo Lívia, apesar de ser uma legislação antiga e defasada, garante a proteção material e moral do autor. No entanto, o alcance da norma é principalmente individual e carece ainda de um detalhamento do direito coletivo. Se tratando de obra audiovisual, destaca a questão de se tratar de uma obra coletiva. Então, assim, nós temos isso muito importante na lei de direitos autorais. E também com relação à proteção dos direitos morais de autor, que é algo que a lei, assim, embora a gente possa considerar ela defasada, isso foi uma coisa que a lei trouxe em relação aos direitos morais do autor, de não haver essa preocupação de estar cedendo essa parte dos direitos. Então, acho que isso é bem importante a gente entender que a lei, mesmo que nada seja dito no contrato, a lei já protege os direitos morais do autor. O historiador Douglas Libório lembrou, por exemplo, dos diversos questionamentos e embates jurídicos em torno da reprodução da imagem do Cristo Redentor, uma obra que faz parte da paisagem da cidade e também retrata muito bem essa questão do direito coletivo. Cristo Redentor é uma obra pública, uma obra pública e uma obra coletiva, quando ele foi feito nos anos 30. O desenho foi feito pelo Carlos Oswald, o projeto pelo Heitor da Costa e Silva e as mãos e a cabeça pelo Paul Landovski, na França. E os direitos foram cedidos, na época, à Mitra Arquipiscopal. Em 2012, a Mitra conclamou esses direitos, proibiu que utilizassem e cobrou a remuneração. Em 2018, a Nona Câmara Civil do Rio de Janeiro fala que não, Cristo Redentor é um símbolo do Rio de Janeiro. Isso já é uma questão superada. Por que trazer isso em 2023? Porque mostra como a questão dos direitos autorais é muito atemporal, anterior à lei que nós temos atualmente, e como que o direito não pode ser alguma coisa engessada. A palestra também levantou debates sobre os desafios para a utilização dos recursos federais das novas leis da cultura, como a Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Criadas como mecanismo de fomento cultural durante a pandemia, elas foram regulamentadas e deixaram de ser apenas um auxílio emergencial, passando a prever regularmente o repasse de recursos para estados e municípios. Por isso, segundo Lívia, é importante que artistas e outros promotores de cultura saibam como acessar e administrar essas verbas. Esse ano, com a Lei Paulo Gustavo, com as leis de fomento, já temos o fomentão em Niterói, por exemplo, é super importante esse prazo estar correndo para que os entes federados se habilitem a captar esse dinheiro para, assim, conseguir fazer seus editais, suas chamadas. Então, é muito importante que haja esse conhecimento. Estamos nesse ano aí de realmente usar esses recursos, né? Uma política que veio inicialmente, emergencialmente, em razão da pandemia, mas que já está se consolidando por meio da Lei Aldir Blanc. Então, assim, precisamos tomar conhecimento, se apropriar desse conhecimento para cobrar, né, também das autoridades públicas que usem bem esse recurso federal que vai ser repassado esse ano. Assim como outros cursos da Escola do Legislativo da Alerje, a palestra foi realizada de forma híbrida, presencial e online, e vai ficar disponível no canal da Alerje no YouTube. Para o subdiretor da Escola, essa é uma maneira de permitir que funcionários das câmaras municipais, principalmente do interior do Estado, participem das atividades e tenham acesso aos cursos, seminários e palestras do Legislativo Estadual. A gente tem procurado nos aproximar mais das câmaras de vereadores, ficar dentro da estrutura da Alerje não é o suficiente, então é fundamental a gente fazer parcerias e ampliar os nossos conteúdos para além das fronteiras da Alerje. São 92 municípios, então muitos cursos têm duração curta, 3 horas aproximadamente, então a gente imaginar que haverá deslocamento desse pessoal, especialmente do interior, então reconhecendo essa dificuldade que a gente faz de forma híbrida e disponibilizando, conforme você bem falou, depois dos eventos a gente sempre deixa lá disponível para que as pessoas possam acessar.